Aproximadamente 700 alunos da cidade de Campo Mourão vão participar dos Jogos Escolares do Paraná, que pretende movimentar o esporte para várias crianças e adolescentes. Essa é a 71ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, nós faremos a fase municipal. Os primeiros colocados dessa fase municipal estão classificados para a fase regional, que vai ser em maio, em Barbosa Ferraz. Agora, esse momento é muito esperado, mas tem toda uma preparação antes de chegar à fase estadual. Isso, nós fazemos a fase municipal, são cinco modalidades, as modalidades coletivas, então basquetebol, vôleibol, handebol, futsal e o vôlei de praia. Então são alunos de 16 estabelecimentos de ensino que estarão participando na categoria A e categoria B. Então, alunos de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Após a realização dos Jogos aqui na cidade, os melhores colocados vão participar das etapas regionais. Isso em outra data, aí classifica-se a fase municipal, os primeiros colocados vão para a fase regional, que vão se classificar para a fase macro e para a final. A professora Luciane Luz comenta da importância de incentivar o esporte na vida dos jovens, já que pode se tornar uma condição de vida para muitos. Essa é uma grande preocupação da Fundação de Esportes, colocar o esporte como um meio de formar o cidadão e o esporte escolar vem alcançar esse objetivo da Fundação.